Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo no meu canal, dessa vez a parte 2 da obra aqui, que é a construção do asfalto, que vai ligar a Jacaracim, a Canderúca. Liga só no andamento das obras aí. Aquele dia que eu fiz o vídeo número 1, só tinha 3 máquinas. Olha hoje como é que tá aí, a data de hoje é 24 de setembro de 2022. Nossa de máquina que já tem. Olha hoje como é que tá aí, a Canderúca. A Canderúca. A Canderúca. A Canderúca. A Canderúca. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí